Mês das Mães, panelão! Cadastre-se, compre e concorra a 5 vale-compras de R$ 500. Arroz Codil Plus, R$ 16,49. Leite Longa Vida Camponesa, R$ 2,78. Creme de Leite Camponesa, R$ 1,95. Macarrão Vilma Ovos, R$ 2,79. Café Divinópolis, R$ 7,48. Linguiça Sadia Suína, R$ 11,98. Refrigerante Coca-Cola, R$ 6,58. Cerveja Bruxels Puro Malte Latão, R$ 2,29. Sabonete Lux, R$ 1,9. Sabão em pó homo lavagem perfeita, R$ 12,98. Baixe nosso aplicativo e confira mais ofertas. Panelão Supermercados, sempre mais pra você!